A CIDADE NO BRASIL Pode ser cruel a eternidade Eu volto em frente pra sentir vontade Eu quis te convencer Mas chego de insistir Caberá ao nosso amor o que há de vir Pode ser a eternidade Marcar o caminho em frente pra sentir saudade A CIDADE NO BRASIL Paperclips e crayons na minha cama A CIDADE NO BRASIL 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 medication A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito obrigada.